Foi prorrogado agora para dia 31 de outubro, só que não haverá o desconto dos 20%, né? Ele foi prorrogado sem o juros, sem multa, mas o contribuinte que recolher a partir de agora, ele não tem o desconto dos 20%. Então ele tem até dia 31 do 10 para recolher. A gente estendeu um pouco mais o prazo devido à pandemia, devido à situação financeira que vem passando os estados e os municípios e os próprios contribuintes, né? Adalberto, nós tivemos esse desconto agora até o final do mês passado, desconto de 20% para quem pagasse o IPTU. O índice de participação da população foi razoável? Como é que foi esse índice de participação e com relação ao pagamento para aproveitar esse desconto? É, foi bom. Foi um índice bom e cada ano está melhorando mais. A gente está disponibilizando também várias opções para os contribuintes terem um acesso mais fácil às guias do IPTU. Então a gente está disponibilizando agora via internet, a pessoa pode retirar em qualquer lugar do país que ela tiver essa guia. Então estamos facilitando a vida do contribuinte para que o município arrecade melhor e atenda melhor os seus contribuintes. Já o segundo ano que você está à frente da arrecadação, Adalberto, o índice de pessoas que não quitam, que não saldam essa questão do IPTU aqui em Itiquira, é um índice grande, é um índice pequeno, as pessoas a cada ano que passa vêm mais efetuando, pagando, mantendo em dias para evitar multa, para evitar até mesmo punições futuras? Sim, José Martins, tem melhorado muito e o prefeito tem facilitado muito a vida dos contribuintes. Nós estamos com dois anos consecutivos com refis em andamento. Nós fizemos um refis no ano passado e estamos com refis agora até dia 2 de agosto, para que todos que tenham débitos em atraso tenham a possibilidade de quitar eles sem juros e sem multa em uma única parcela. Então, isso vai até dia 2 de agosto. A gente tem arrecadado bastante e a partir desse período, a gente vai fazer a execução fiscal dos contribuintes. Então, estamos facilitando para que a gente não tenha que mandar muita gente para execução fiscal, porque vai impactar a vida do CPF dele, vai ter uma série de situações difíceis lá na frente, vai dificultar a vida da pessoa num banco, qualquer coisa que ele for fazer, o CPF vai estar restringido. O refis é válido para qualquer tipo de dívida que tenha com o município, não somente o IPTU, né? Qualquer dívida municipal. Sim, ele engloba desde conta de água, alvará, todos os tributos municipais estão englobados nesse refis, que vai até dia 2 de agosto, que nós estamos aí mais uma vez pedindo que os contribuintes venham regularizar suas dívidas, para que o município possa aplicar seus recursos dentro da própria municipalidade, como temos bastante obras em andamento, o prefeito tem dado bastante ênfase na devolução dos recursos públicos para a população do nosso município. Essa arrecadação municipal, ela fica totalmente aqui no município, né? Diferentemente das outras, ela não vai, por exemplo, para o governo federal nem para o governo do estado, ela é aplicada totalmente aqui, né? É, esses são recursos municipais, ela fica toda dentro do nosso município. Aí a destinação dela, através da LDO, né, da Lei de Diretrizes Orçamentais, ela já está destinada ali aonde será aplicado esses recursos, mas fica todo dentro do município. Adalberto, todos os anos, isso já vem de muito tempo, nós temos uma premiação sempre no final do ano para também incentivar as pessoas que colocam o seu IPTU e o seu IPTU em dias. Para este ano, a administração já pensou, já está falando a respeito, já sentou para ter uma reunião, se nós vamos ter essa premiação e qual seria essa premiação? É, teremos a premiação sim, só não definimos ainda qual será a premiação. Devemos sentar com o prefeito nesse mês, até o mês que vem, para definirmos a premiação. Então, vamos fazer o sorteio sim, já está definido o que vamos fazer. Só falta definir qual prêmio que será destinado para os contribuintes. Entendeu? Mas o prefeito já disse que vai ter. O contribuinte tem até o final de outubro para pagar o valor cheio, sem desconto, sem os 20% de desconto, sem multa e também sem juros. A partir dessa data, se ele for pagar, por exemplo, lá no final de dezembro, vai ter um jurinho, vai ter uma multinha embutida em cima do IPTU ou não se pensou, não se falou a respeito disso ainda? Sim, ele é automático já. A partir do dia 1º do 11, ele vem esse dia 31 do 10. A partir do dia 1º do 11, se ele vir retirar a guia, já tem juros e multa. E se ele retirar a guia antes do dia 31 e pagar a posterior, ele vai estar com débito de juros e multa lá a partir daquele dia. Entendeu? Então, a partir do dia 1º de novembro, já tem juros e multa. Então, é muito importante que o contribuinte fique atento e faça esse pagamento até o dia 31 de outubro para se livrar dessa questão da multa e do juros também. Porque, como você disse, você emite agora, mas vai pagar lá em dezembro, para o ano que vem, ele já vai ter um débitozinho lá com o município. Além de ele ter aquela diferença de juros e multa, ele não concorre aos prêmios. Mesmo que ele retire a guia antes e pague posterior, vai ficar a diferença de juros e multa ali, ele vai estar inadimplente com o município. Então, ele não concorrerá aos prêmios que acontecerão lá em dezembro. Então, vamos lá.